Como se prevenir contra incêndios? Realize manutenções preventivas periódicas nos sistemas de arrefecimento, alimentação de combustível e lubrificação e elétrico do veículo. Olha, manutenção é sempre bem-vinda. Nesse caso aqui, arrefecimento, alimentação, tudo bem. Manutenção periódica está ok. Certamente essa aqui serve como resposta. Evite adaptações ou improviso nas instalações desses sistemas. Também serve. Nunca se distraia com cigarro, alimento, celular, animar a estimação quando estiver ao volante. Aliás, você não pode nem fumar quando está dirigindo, né? Alimentar, nada disso. Celular, muito menos. Então, realmente, aqui a gente não deve. Então, letra C também serve como resposta. Como a gente não pode marcar as três, a resposta aqui vai ser letra D. Dica para você. 80% das vezes. 80% hein, não é 100% não. 80% das vezes, se na letra D tiver escrito todas, essa será a resposta. 80% das vezes, se na letra D.